Nessa coleção 2024, a gente resolveu inovar em várias questões. Tanto nos tecidos tecnológicos, a gente trouxe esse tecido de grafeno aqui, anti-estress, anti-peeling, né, e um conforto diferenciado quanto no nosso látex Kigel, que possui cobre, que você já sabe, que ele é anti-estress, ele elimina vírus, né, ele destrói a capa produtora dos vírus, além disso, ele é anti-estático também. A gente veio com uma novidade. Esse modelo aqui, o Classic Duo Pocket, o que ele tem? Ele possui um molejo duplo, ou seja, um conforto muito superior com relação ao molejo. Se a mola, ensacada individualmente, ela já absorvia o impacto, deixava você livre durante sua movimentação, durante o sono no colchão, dobra. Por isso, a gente tem esse modelo Classic Duo Pocket. Trabalhamos com couro em todos os modelos, bordado diferenciado, resolvemos fazer um requinte, uma sofisticação muito maior de acompanhamento, e a gente tem a novidade que são as bases cama. A gente não tem agora somente base box, a gente tem também base cama, com pés diferenciados, que eles têm um tamponamento separado de 2 cm, que dão um encaixe com o seu produto, que vai ornar muito melhor em qualquer ambiente. Sabemos que nossos clientes têm residências requintadas, que foram projetadas por arquitetos e designers. E agora, a gente tem produtos que acompanham tudo isso também na base. Quer dormir profundo? Quer acordar disposto com maior qualidade? Vem pela Latex Phone. A gente já está há mais de duas décadas no mercado. Um abraço e um abraço. Tchau.